O seu meteoro de Pegasus dispara apenas 100 socos por segundo, porém o meu pode disparar 100 milhões de socos por segundo. Essa é a diferença decisiva que existe entre os seus golpes e os meus. Apesar que... Ah, eu acho que eu já sei o que é. Não tô ouvindo, não tô ouvindo, não tô ouvindo. Morra a senha, cápsula do poder! O bichinho apanha, o cara é surrado. Que barulho foi esse? Eu acho que vem de leão. Será que aconteceu alguma coisa com ceia? John, vamos embora. Nossa, mano. Pelo amor de Deus. Cara, pior que eu nunca presto atenção no estudo. Eles falam, mas tipo, eu nunca presto mesmo. Então, eu ainda li. Não posso deixar vocês entrarem na casa de leão. John, quem é você? Eu sou o Cassius. Você é Cassius? Estou vendo. Então foi você que lutou com ceia pela armadura de Pegasus. Armadura de Pegasus deveria ser minha. Mas ceia... Ah, minha orelha! Cadê minha orelha? O maldito ceia! Seu maldito! Ainda hoje sinto aquela dor. Vamos embora, Shiryu. Eu falei que não posso deixá-los passar. Isso significa que vai ter que nos deter à força. Se é isto que estão querendo. Nossa! O cara está apanhando. Talvez a batalha de lá tenha terminado. Como assim? O que está querendo dizer? A Yoria é agora somente uma máquina de combate controlada pelo grande mestre. Isso não é verdade. Ele jurou lealdade à Atena e ele não vai falhar. Mas, infelizmente, a Yoria recebeu o satã imperial do mestre Ares. Como é? O satã imperial? Mas, afinal, o que pode ser isso? É a lendária ilusão diabólica. Controla o cérebro, o adversário. Controla o cérebro? Lendária ilusão diabólica? É isso mesmo. Ceia não é rival para a Yoria. Ele é um dos melhores cavaleiros de ouro. Ceia deve estar em pedaços agora. Está quase lá. Ele está quase lá. A gente precisa se apressar. Vamos embora logo. Deixa ele aí. Ele não é inimigo suficiente para nós. Nossa, o Chiriu sobrado. Correndo de Andrômeda! Ele pareceu um, quer dizer, não é? É o que ele sempre fez com a Bruna. Nossa! Não, assim, gente. Eu queria que esse episódio aqui fosse com a outra luta lá, né? Mas tudo bem, tudo bem. Eu vou aceitar. Enfim, né? Não tem muito o que fazer. Está tudo bem. Não tem muito tempo. A Ioria não pode desfazer o santo imperial e voltar ao normal, a menos que mate um inimigo. A Ioria não pode desfazer o santo imperial e voltar ao normal, a menos que mate um inimigo. Mas isso não deve estar importando porque, de qualquer forma, você está morrendo. Que cara, filho da puta. Não, ok, ah, ele tá sendo meio que manipulado, mas foda-se, cara. Porra. Não, não posso. Está na hora de pôr um fim neste jogo e acabar de uma vez com você. Vou esmagar seu coração e fazer com que ele se perca na poeira do tempo. Vai morrer. Prepare-se! Eu não posso me entregar. Ceia! 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 Parece que não sabe a hora de desistir. Estou vendo que ainda quero sofrer. Tantantantantã! Ceia! 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 Porra! O seu meteoro de Pegasus dispara apenas sem socos por segundo. Porém, o meu pode disparar cem milhões de socos por segundo. Essa é a diferença decisiva que existe entre os seus golpes e os meus. Eu não consigo mais enxergar o golpe. Uma vez que o inimigo entra no alcance dos meus golpes, a velocidade da luz, ele não tem como escapar. Seia, você está muito longe de ser capaz de acompanhar a esta velocidade. Só pode vê-la quando o meu cósmico está baixo. Agora diga como vê este relâmpago de plasma que eu vou disparar com todas as minhas forças. Relâmpago de plasma! Nós... Vamos... 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 Vamos...